Música Meu amigo Eduardo Pereira Eduardo Pereira que é da rede Da rede Tropical de Hotéis, sou diretor comercial e marketing Nós temos empreendimentos em Manaus, Salvador, Porto Seguro e João Pessoa Agora é o seguinte, o meu lado também tem o meu amigo? Alexandre Néves, gerente de contas da região de São Paulo, interior Agora é o seguinte, como é estar hoje em Atibaia? Aqui é um lugar fantástico, no meio de amigos Todo o Trend, os principais agentes, as principais operadoras Sendo muito bem recebidos pelos colegas da Trend É um evento marcante, nós estamos aqui presentes todos os anos Música Você que quer ir para Buenos Aires, esse é o momento, não é Paulo? Com certeza, temos em Buenos Aires muitas atividades Uma noite super badalada, restaurantes Temos os hotéis Cisa, Parque, Buenos Aires Que é um hotel cinco estrelas, que fica em frente ao Pato e Bullrich Na Recoleta, é um bairro super luxuoso, super badalado E temos agora, recentemente, há um ano O Cisa Parque Silver Que é um hotel boutique, quatro estrelas, superior E está inaugurado há um ano Então, mais uma opção para você em Buenos Aires No final do ano, você já tem que começar a fazer a sua reserva Com antecipação Porque em Buenos Aires, final de ano, Réveillon É muito bonito E carnaval também Para aqueles que não querem ficar no agito Buenos Aires é uma cidade romântica É uma cidade que agrada aos casais, a todo mundo Música Réveillon, gente Marina Parque 2010 Com chiclete, com banana É isso mesmo, Ana Luísa? Exatamente O tema é todas as cores da África Uma mega festa temática Para oito mil pessoas Comodidade, conforto Tudo o que você merece nesse Réveillon Buffet completo, open bar Muito animada a festa Só gente linda E em Fortaleza, durante a semana do Réveillon Todo dia tem festa Música Aqui em Itatiba, com certeza, nesse estande Você reúne vários parceiros Agora é o seguinte Se você quer ir para a Costa do Sauípe, Marcelão Tem que ir, né? Tem que ir, e se pensou em Costa do Sauípe É Brizes Então, Costa do Sauípe O único que tem o Super Inclusive E, ainda mais, recomendo Da rede Super Clubs O Starfish Certo Que é o único resort De Aracaju Então, Super Clubs Temos o Brizes Temos o Starfish Certo Viagem conosco Não tem coisa melhor E é pela? Pela? Porto Fino Indaiatuba Agência de viagens A melhor que tem Obrigado Agora a gente se encontra aqui, gente No estande da Mantra Resorts Porque é o seguinte, Rafael Acho que o sonho é de todo mundo Uma viagem romântica Uma viagem com a família E vocês entram com tudo com a Mantra, não é verdade? Exatamente, exatamente O Mantra é o resort mais exclusivo De Punta del Este Nesse momento É um resort só para 100 apartamentos São 88 apartamentos E 12 suítes Com um dos 100 melhores spas do mundo Mais de 1500 metros quadrados de spa Uma série de opções de entretenimento Como cassino Como restaurantes Como cinema Área de eventos Então, realmente Existem coisas que só o Mantra Pode oferecer em Punta del Este Além de ter um parador exclusivo Na praia de Montoya E isso é realmente algo que só o Mantra pode oferecer A gente está inaugurando Estamos lançando aqui No workshop da Trend Em primeira mão O Musulo Beach Resort By Mantra Na costa do Conde Na costa sul da Paraíba É um resort com um conceito Totalmente inovador Para aquela região All inclusive São 102 bangalôs Bangalôs para até 5 pessoas Bangalôs que estão totalmente Integrados com o lugar O próprio empreendimento Tem uma questão muito de sustentabilidade De apoio às comunidades locais E vai ser o melhor resort da Paraíba Final de ano está chegando Está aqui a agência Porto Fino Que espera por você Com a comodidade Todo o conforto que você merece Só que é o seguinte Ao meu lado essas mulheres maravilhosas Simpáticas Vou falar um pouquinho com a Andréia Andréia, o seguinte A Porto Fino sempre buscando Inovar novidades para o cliente Na verdade? Com certeza A maior novidade hoje na agência Nós estamos com um departamento exclusivo Para atendimento de viagem de lazer VIP Porque o normal que todos já conhecem É o nosso atendimento corporativo Que é o foco da agência A gente já está com uma equipe legal E agora nós estamos com um atendimento exclusivo Para viagem VIP Destinos exóticos e viagens personalizadas Que fogem daquela coisa de pacote De excursão Para o cliente que quer uma coisa Um pouquinho melhor E destinos exclusivos também Indaiatuba merece Porto Fino E a gente se encontra Por aí Obrigado Forgiveness Tchau, tchau.